Olá galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos continuar a onda de resenhas que eu comecei no outro vídeo. Eu falei sobre o Color Dose da La Roche-Posay. É maravilhoso. Aqui, ó. Olha, pele super natural, super sequinha, com proteção solar e na medida que eu quis. Olha que legal. Aqui, ó. Plim! Esse aqui já está aprovado. Agora vamos a outro produtinho que eu comprei nessas temporadas. Como anda o seu delineado? Vai bem? Dificuldades ainda? Bom, uma vez lembra que eu falei sobre a canetinha super fina da Maybelline pra fazer o desenho? Eu venho como a melhor. É a mesma coisa. Canetinha, delineado, mas da Vult. Já vou começando comparando essas duas. Eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre essa aqui que eu tinha amado, que eu tinha adorado. Mas o amor durou pouco. Tanto quanto a carga dessa canetinha acabou super rápido. Secou. Então eu tenho que botar tudo, pressionar bastante hoje em dia, pra sair um sujinho, entendeu? E eu gostava dela, mas eu sabia que ela não tinha intensidade que eu gostava, que daquele outro pequenininho da Vult teve, sempre teve. Aquele, sabe? Que você puxa assim, tem aquela pontinha que parece esponjinha, que você vai passando, vai fazendo aquele fiapo. Foi aquele da Vult, foi o que eu cheguei mais próximo, que eu gostava de pretão. Da Avon. Ó, o MAC é maravilhoso, né? Mas não gostei também muito, secou muito rápido. Aí eu tinha achado isso, tá? Do Maybelline, gostei. Mas não era pretão. E a Vult lançou, faz um bom tempo sim. Sou eu que fico com bastante tempo com o mesmo produto, porque dura pra mim. E eu acabo não testando coisas novas. Caneta delineadora Carbon Black, longa duração, armazenar horizontamente. E eu já vou adiantando que eu amei o tom dessa caneta. Ele é super preto, então fica um delineado assim. A ponta, ela é bem firme, ela é grande. E ela é, não é molenga. O de cima é o da Vult. E o de baixo é o da Maybelline. Vou botar aqui, olha comparando. A da Vult é maior e mais grossinha. E mais firme. Eu super gostei. Já falei pra vocês, eu gosto de passar o delineador olhando para baixo no espelho. Assim, ó. Olha só. Eu achei incrível. Super rápido. Eu fiz isso aqui em um minuto. Muito rápido. E o melhor. Eu usei, tô usando ela várias vezes. Teve um dia que eu passei ela de manhã. Foi quando eu fui fazer a gravação do Shoptime. Eu gravei de manhã e já fiz batidão. Já cheguei, já fui almoçar. E já fui no cinema. E só cheguei de noite em casa. E ela estava inteirinha, sem borrar. Sem ficar aquela coisa sujinha, preta, de cansaço aqui. Não. Ela aguentou super firme. Ela realmente é de longa duração. Você tá querendo testar uma canetinha nova? Um delineado fácil? Esse aqui me entregou um delineado fácil. E melhor de tudo, rápido. Sem ficar assim, ó. Porque se falha um pedaço aqui, você costuma vir consertar e aumentar e cagar tudo. Não. Esse aqui, a ponta dele é super precisa, firme. Então, te dá mais confiança ao lidar com ele. Entendeu? E é isso. A dica de hoje. Então, aquele esquema, né? Se curtir, faz barulho. Curtir, compartilhar e se inscrever. Tá legal? Então, o terceiro vídeo vem aí com... Vou completando essa maquiagem super básica, super natural. É... Com uma terceira dica de produto que eu comprei nesses últimos tempos. E eu não tive tempo... Tempo... De fazer uma resenha legal pra vocês. E agora... Aguarda aí que lá vem ele. Tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.